É, polução noturna, né? Você tá com alguns anos? 32. É, tá, não tá mais de novo do que eu. Eu tinha uma época na minha adolescência que tinha uma parada chamada iDoser. Vocês lembram disso? O que é isso? Era tipo droga sem droga, né? Era droga, tipo, tipo, a droga auditiva. Ficava numa frequência, né? Ah, sim, tem no YouTube um monte dessas negócios. E tinham várias doses. Essas doses, tipo, tinham, tipo, cocaine, marijuana, e tinha um orgasmo. É pra colocar aqui. Vamos ter um orgasmo juntos? Tá pra colocar? Ah, vamos. Que nem o Black Mirror, né? Vamos transar, vamos transar. Vamos concentrar de verdade? Black Mirror. Geral gozando. Vamos fazer o suruba agora, galera. Todo mundo bota o fone aí. Todo mundo bota o fone, aumenta o volume, que nós vamos fazer uma orgia. Primeira orgia na história dos podcasts. Bom, aqui tem... Um quadrisal maneiro aqui, hein? Tem marijuana. Não, orgasmo. Orgasmo? Então, deixa eu te contar. Antes de você botar... Frequência do boquete. Moleque, antes dele botar, deixa eu só te contar a descrição. Eu fiz esse do orgasmo e tal, botei o fone e coloquei. Velho, você fica lá e tal. Mano, depois de 10, 15 minutos, você começa a sentir umas contrações que são nessa parte aqui, nesse chakra daqui, ó. Como se fosse um chakra sexual. Nesse chakra aqui, ó. É, manjão, manjão, manjão. O chakra do cara, essa piadinha de carioca é foda. É chakra do cego, do funk. É como se fosse chakra daqui, ó. É o chakra do funk, o nome. Velho, é uma parada muito louca. Muito tão louca. Que é como se eu me arrepiasse em teuro e colocasse energia assim. Eu tum, sabe? A energia se concentrasse aqui. E depois de eu ter feito isso, eu conseguia fazer uma parada que eu conseguia ativar essa parte do chakra. Mano, eu ficava arrepiado. Tipo, na hora que você quisesse. Fica arrepiado aí, eu. Moleque, eu ficava todo arrepiado. O que me abriu isso foi esse orgasm do iDozer. Abriu um portal ali. Abriu uma... Sabe quando você aprende a mexer a orelha? Eu não sei. Mas sabe quando você descobre que você sabe mexer a orelha? Foi nisso. Tipo, mexeu o peito também. É. Não, mas aí é músculo, né? Tu já dá aquela contradinha. Eu não consigo. É difícil. Não, aquele... Sabe aquele... Todo mundo odeia o Chris? Que tem um... Que é o cara fortão lá. O Terry Crews. Que ele começa a fazer. Que ele faz o papapá, papapá, papapá. Que fica... É, mas é o todo mundo. Eu acho que é no... Eu não patroio as crianças. Isso, que ele vai na academia. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso, isso, isso. Ele mexe um de cada vez. Mas como é que foi o teu? Explica de novo o teu. Eu lembrei de mais um agora. Mas eu tava deitado no sofá na casa da minha mãe. Aí eu tava dormindo à tarde. Eu lembro que era à tarde depois do almoço. E a hora que eu comecei a acordar, eu comecei a sentir tipo um... Um orgasmo no corpo inteiro. Uma sensação muito boa no corpo inteiro. Não sabia... Mas não tava sonhando com a tiazinha? Não, não tava sonhando com chutearia, não. É? Tava tipo... Tanto que eu fui no banheiro, eu acordei. Eu fui correndo no banheiro e tipo... Não tava melado. Tá ligado? Aham. Eu não tava gozado. Não acordei gozado. Tava tipo... Normal. Mas era uma sensação muito boa. Sim. Era um negócio muito foda. Aí tu olhou e tinha um camuseirzinho indo embora, assim. Tinha uma mulher. Assim, ó. Um E. Um E. Só faltou. Só faltava a minha nave. Antes que der merda, uma tom borrada, assim. Eu não lembro quem veio me falar depois que isso era sexo com espírito. Ah. Que eu tava... Tinha um espírito... Ah. Você foi estuprado, então. Sentar nesse pau desse adolescente, né, cara? Ah, eu fui estuprado no mundo espiritual. Caralho, tu tinha padrasto nessa época? Não. Mas, ó, pelo menos você gostou da sensação, né? Não, foi boa pra caralho. Inclusive, senhor espírito, se quiser voltar... Porra. Sem viadade nenhuma. Tô dormindo de meia-noite. De meia-noite às cinco. E qual foi a outra que tu lembrou agora? A outra eu tava fazendo meditação. Aquelas meditações que, sabe? Agora você vai sentir a ponta do pé. Sim. Aí o pé... É, tipo, é isso aí. Eu tava fazendo isso aí e... Aí na hora que eu tava vindo da coxa, pra sentir a coxa pra barriga... Não, é da coxa pra... Pra essa parte mais de trás, que é da bunda, não sei. Eu falei, e se eu passar pelo meu pau? Porque você vai sentindo cada parte, né? Você vai sentindo cada parte do seu corpo. Se eu for no meu pau... E eu comecei a sentir um prazer do caralho. Tipo uma punheta sem bater punheta. Dez vezes mais forte, cara. Que loucura. Você seria um cara que facilmente alcançaria um orgasmo de verdade da forma tântrica, né? Porque o sexo tântrico você não tem contato. É respiração e conjunção dos dois e tal na respiração e na meditação. Não tem nenhum contato, o abraço, nada? É, né? Eu não sei se tem contato, o abraço. Mas, tipo, o sexo tântrico é, tipo, a parada transcendental. O Peninha, inclusive, vivia numa comunidade meio hippie, assim. Que desenvolvia isso e tal. E a galera consegue... Você vê os grandes entendedores e tal do sexo tântrico e tal. Aqueles tibetanos, sei lá, não sei qual é a origem e tal, né? Indiano, não sei. Mas eles alcançam paradas sensacionais, né? Tanto é que virou um produto. Você tem massagens tântricas que te levam ao orgasmo. E aí Você tem massagens tântrico e tal. Dâns salta pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.